E aí pessoal que me acompanha aqui no canal Sertão da Bahia Olha galera eu coloquei um vídeo aí perguntando vocês Quanto está o preço do gado aí para vocês Algumas pessoas respondeu aí mas Queria saber aí galera Nas regiões de vocês aí fora em São Paulo Nas regiões de São Paulo como está aí Um garrote daquele tipo ali Mais ou menos quanto está custando aí para vocês Igual um boi desse aqui Quanto está custando Olha aí Queria saber de vocês aí quanto está custando Um gado desse tipo aqui Igual um boi desse aqui Um boi de carro Esse aqui ó Quanto está o preço da rouba aí Diga aí Deixa aí nos comentários aí Para mim saber mais ou menos E aqui galera Aqui o preço continua frio aqui viu Aqui a procura é pouca A procura é pouca aí O preço no açougue não baixa né Sempre a carne boa de 35 Nessa fase de 35 ou mais E a carne mais inferior né No preço aí de No preço de De 20 25 Então O valor Continua o mesmo Mas é Não teve melhora nenhuma galera Já faz bastante mês aí Não teve melhora nenhuma Continua Sendo Negociada O mesmo valor Então é isso aí Deixa aí nos comentários aí Para mim saber Quanto está custando aí A rouba Do gado aí Nas regiões de vocês Desde já galera Vocês que não é inscrito aqui No meu canal Inscreva aí Deixa o seu like Compartilha meus vídeos Para a gente estar Melhorando aí A cada dia mais Valeu Que Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos